Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu separei top 5 melhores cadeiras gamer para você que está pesquisando, você que está buscando, procurando uma melhor cadeira gamer, melhor custo-benefício. Então, nesse vídeo eu separei simplesmente as melhores cadeiras do mercado que tem o melhor conforto, melhor qualidade, melhor acabamento, melhor estrutura para você que está pensando em comprar sua cadeira gamer, seja para estudo, seja para trabalho, seja para home office, seja até mesmo para você jogar. Eu tenho certeza que essas cadeiras vão te ajudar demais aí no seu dia a dia. E só lembrando, eu vou estar deixando todos os links dessas cadeiras aqui embaixo na descrição já para ajudar vocês. Então, vamos para o vídeo. Bom pessoal, agora que estamos aqui na tela do meu computador, eu separei as top 5 melhores cadeiras de escritório para estar mostrando para vocês. E a primeira cadeira de escritório é essa aqui, aqui pessoal, é a cadeira M5, a cadeira da marca MyMax, como você mesmo vê aqui, a cadeira que tem uma ótima avaliação, uma cadeira muito bem vendida, a cadeira que tem um ótimo custo-benefício, é uma cadeira de entrada, você vê que ela tem encosto de pescoço aqui, também tem encosto aqui nessa parte aqui da lombar, isso ajuda muito, muito mesmo, você que é gamer, você que quer estar utilizando essa cadeira aí para estar jogando, até mesmo para estar estudando, até mesmo para você que está querendo comprar essa cadeira para a questão de home office, essa cadeira vai estar te ajudando demais. Essa cadeira pessoal, ela faz isso, ela inclina para trás essa parte do encosto, que nem essa daqui, um exemplo. Eu vou soltar aqui, só para vocês verem, ela inclina todinha. Não sei se está dando para vocês me verem, mas aqui ela inclina todinha. Para voltar, é só você apertar aqui, tipo uma alavanca que tem aqui, ela volta. Então, é uma cadeira assim, muito boa, tá? Cadeira muito boa mesmo. É uma cadeira de entrada, uma cadeira mais simples, porém é uma cadeira muito boa. Essa cadeira está disponível em quatro cores, ela suporta até 150 quilos, ela tem uma inclinação, como eu já falei para vocês, de 180 graus, o que é muito bom. Os braços dessa cadeira são reajustáveis, vou estar mostrando aqui para vocês. Você pode estar aumentando os braços da cadeira, você aperta do lado assim, você pode estar aumentando. Você pode estar aumentando também a questão do tamanho da cadeira, você aperta aqui nessa parte aqui, onde tem um pistão embaixo, você aumenta, você faz a regulagem de altura. Essa cadeira é ideal aí para você que está começando agora, né? Você que está querendo uma cadeira de entrada, essa cadeira aí vai estar te ajudando bastante aí. Já em relação à espuma dessa cadeira, ela é espuma injetada, o que é muito bom, que traz uma qualidade também muito boa. Essa cadeira, ela é de couro sintético. Aqui embaixo, pessoal, eu vou rolar o site aqui embaixo, aqui tem algumas avaliações, geralmente, do cliente, até mesmo algumas imagens, eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Olha como essa cadeira, ela é linda, 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 pessoal. É muito bonita essa cadeira. Aqui tem algumas observações, aqui, geralmente, os comentários dos clientes. Olha isso, pessoal. Ela é muito linda essa cadeira, muito linda mesmo. E ela é de fácil montagem, né, pessoal, o que é muito bom. Olha isso. Ela é verde, meu Deus do céu. Cadeira linda é essa, meu Deus do céu. Essa cadeira é muito top. Bom, pessoal, agora eu vou estar indo aqui para a segunda cadeira que eu separei para estar falando com vocês, que é essa daqui, ó, pessoal, cadeira maravilhosa. Cadeira da marca Tunda X3 S3. Essa marca aqui é muito boa, muito bem renomeada no mercado. Como vocês mesmos estão vendo aqui, ó, as avaliações aqui, ó, praticamente cinco estrelas completas. A cadeira aqui vende muito, muito mesmo aqui na Amazon. A cadeira, assim, muito boa. Tem uma estrutura muito boa. E essa cadeira, pessoal, ela tem vários benefícios que eu vou estar explicando para vocês. Essa cadeira tem apoio nessa parte aqui da cervical, o que é muito bom, né, que isso permite aí você estar reajustando aqui, ó, a questão do seu pescoço. Isso aí ajuda muito para você passar mais horas, mais tempo na frente do computador, seja jogando, seja trabalhando. Isso aí vai permitir melhor qualidade e usabilidade para você aí no seu dia a dia. Ela também tem encosto nessa parte aqui da lombar, o que é muito bom. Você pode estar ajustando também em relação à sua lombar, você não está sentindo aqueles incômodos, aquelas dores indesejadas. E essa cadeira, pessoal, também tem uma tecnologia muito boa, que é a tecnologia AirTec, o que possibilita melhor passagem de ar, melhor circulação. Se você está, muitas vezes, sentindo aqueles incômodos, esse tecido é um tecido respirável, é de couro sintético, também com fibra de carbono, de alta qualidade, mas também ele possibilita ainda mais, né, que essa questão de respiração. Você vê aqui que ela tem aqui como se fosse um esporozinho aqui, ó. Ela é toda como se fosse perfurada, o que possibilita ainda mais aí a passagem de ar dessa cadeira aí. Mano, essa cadeira é muito, muito top. Os braços dessa cadeira são reajustáveis, você pode estar aumentando. Essa cadeira também, você pode estar aumentando a questão do tamanho dela. O pistão dessa cadeira é classe 3, o que é excelente, é muito bom. E essa cadeira, ela possibilita você estar inclinando ela para trás até 180 graus. E essa cadeira também tem função relax ou também função balanço, que possibilita você estar fazendo isso na cadeira, se mexendo para trás e para frente, o que é muito bom. Bom, pessoal, essa cadeira é excelente. Eu vou estar vindo aqui embaixo, aqui para estar mostrando para vocês. Olha isso, pessoal. Aqui a avaliação do cliente. Eu gostei muito da cadeira. Olha, vou estar passando aqui, ó. A cadeira é muito bonita, pessoal. Muito bonita mesmo. Imagina aí no seu quarto game, no seu setup. Olha isso, pessoal. Muito bonita. É show essa cadeira. É show, show. Bom, pessoal, agora eu vou estar indo aqui para a terceira cadeira gamer, que eu separei para estar falando com vocês, que também é da Tundas X3, só que essa daqui é da TGC12. Essa cadeira aqui é maravilhosa, tem diversas cores. Essa cadeira aqui, pessoal, pode ter certeza que vai estar te ajudando bastante aí no seu dia a dia. tem uma ótima avaliação, um produto muito bem vendido aqui no site da Amazon. Vou estar mostrando aqui algumas imagens aqui para vocês, ó. A cadeira é muito, muito boa. Também tem reclinação, encosto de pescoço, de cervical, encosto de lombar. A cadeira completa, pessoal. Braços reajustáveis. Você pode estar aumentando e diminuindo o tamanho. O couro dessa cadeira é couro sintético, mas é um couro de alta qualidade, tá? Essa cadeira, ela tem inclinação de 135 graus. Diferente da cadeira anterior, o pistão dela é classe 4, o que é muito bom. É um pistão de alta qualidade e suporta até 120 quilos. É uma cadeira também que tem uma tecnologia AirTec, que possibilita melhor passagem, circulação de ar, o que possibilita também melhor conforto e qualidade no seu dia a dia. E essa cadeira, pessoal, também tem um design, assim, excepcional. Essa cadeira tem ela disponível em quatro cores, seja ela azul, seja ela preta, vermelha e verde. O braço dessa cadeira, pessoal, são braços reajustáveis, tá? Que geralmente a gente conhece como braços 2D, o que possibilita. Vou estar até mostrando aqui para vocês. Você está inclinando ele para frente, assim, ó. Ou até mesmo para baixo. Isso aí também ajuda muito na sua jogatina, seja para você jogar no seu celular, jogar no seu notebook, no seu computador. Isso aí ajuda muito na questão de manuseio, de você estar utilizando o seu aparelho. Vou estar vindo aqui embaixo também, pessoal, para vocês verem algumas imagens. Aqui, ó. Excelente cadeira. Adorei. Tem uma outra Tunda X3, mais antiga. E posso dizer que elas melhoraram muito a qualidade do material. Recomendo. Então, você vê aí que realmente é uma cadeira muito bem recomendada. A pessoa que já tem uma cadeira comprou outra. então, você vê que realmente ela vale a pena. É uma cadeira assim excelente. Tem um ótimo acabamento, uma ótima estrutura e um ótimo custo-benefício, pessoal. Porque você comprar uma cadeira gamer nessas características que eu estou falando para vocês, né? Cadeira reclinável, encosto de cabeça, encosto de lombar, braços 2D, reajustáveis, várias e várias coisas, vários custos-benefícios que essa cadeira traz por esse preço. Então, vale muito a pena aí. Eu tenho certeza que você vai estar fazendo uma ótima escolha se você estiver interessado em comprar essa cadeira. Eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Bom, pessoal. Agora eu vou estar indo aqui para a quarta cadeira gamer que eu separei para estar falando com vocês. Que para mim é a cadeira top, top, top demais. Que é uma cadeira lançamento. Que é uma cadeira gamer da Pichal. É a Omega. A cadeira sim, pessoal. Excelente. Eu não tenho o que dizer dessa cadeira. Também veio com um ótimo custo-benefício. E eu vou estar mostrando aqui para vocês o que é que essa cadeira ela traz de melhor no mercado. Essa cadeira Omega, pessoal, ela é muito resistente. Muito resistente. Então, se você está procurando uma cadeira para durar, uma cadeira que vai trazer conforto, durabilidade, sem dúvida, essa cadeira aqui vai te ajudar demais aí. Essa cadeira, pessoal, ela tem base em estrutura em metal. O pistão dessa cadeira que é essa parte aqui onde você pode estar utilizando para aumentar e diminuir o tamanho da cadeira. É um pistão a gás classe 4, praticamente a melhor que tem no mercado. Essa cadeira também suporta 150 quilos, pessoal. A cadeira sim, muito resistente, muito firme. É uma cadeira boa, tem um ótimo custo-benefício, um ótimo design. Essa cadeira, pessoal, ela tem braços reajustáveis que possibilita você estar aumentando para frente, para trás, para o lado, para o outro. Vou estar mostrando aqui algumas imagens dessa cadeira aqui para vocês. Olha isso, pessoal, que cadeira linda, hein? Nossa, muito bonita. Se eu fosse comprar novamente uma cadeira, sem dúvida, seria essa cadeira, tá, pessoal? Não seria essa cor, mas seria essa cadeira. Eu gostei muito dela preta e também dela azul com esse dourado. Eu achei que ficou incrível. Eu vou estar vindo aqui embaixo, pessoal, para estar mostrando para vocês aqui essa cadeira aqui. Algumas pessoas, né, que já compraram essa cadeira e que mandaram foto. Olha isso, pessoal. Olha ela preta. Essa cadeira é em cor sintética, mas é um cor sintético de alta qualidade. Olha ela azul. Nossa, que top essa cadeira. Top demais. Os rodízios dessa cadeira, pessoal, são rodízios anti-risco e anti-ruído. São rodízios em PU, que é um plástico de alta qualidade, tá? Uma cadeira, assim, excepcional, pessoal. Não tenho o que dizer. Uma cadeira muito boa, muito bonita, muito moderna, né? Por sinal, uma cadeira, assim, excelente, pessoal. Não tenho o que dizer. Uma cadeira que realmente traz conforto, traz qualidade, durabilidade, o que é mais importante. E o preço dessa cadeira, pessoal, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está por R$ 1.179. Não sei até quando vai ficar por esse valor, porque é uma cadeira, assim, que tem uma ótima estrutura, da marca boa, né? Pichal, não tenho o que falar. E que realmente vale muito a pena. Se eu fosse comprar novamente uma cadeira, seria essa cadeira aqui da Omega, a cadeira da marca Pichal. Bom, pessoal, agora eu vou estar indo aqui para a quinta cadeira que eu separei para estar falando com vocês, que também é uma cadeira excelente, a cadeira da PCI, Mad Race, V8 Turbo. Essa cadeira, pessoal, também não deixa a desejar. A cadeira é muito, muito boa. Essa cadeira, ela não é de couro sintético, tá? Essa cadeira tem revestimento 100% em poliéster, também, o que é muito bom. E a espuma dessa cadeira é D45, o que é muito bom. Os braços dessa cadeira aqui, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês, são braços reajustáveis. Eu vou estar até mostrando aqui na minha cadeira o que significa isso. Braços reajustáveis, pessoal, é isso aqui, você pode estar aumentando para cima, para baixo, você pode estar aumentando para um lado, para o outro, e essa parte aqui, para trás e para frente. Você pode estar fazendo isso nessa cadeira aí também. São braços, geralmente, a gente conhece no mercado como braços 4D, o que é muito bom. Essa cadeira, pessoal, é uma cadeira completa, uma cadeira que tem função balanço, você pode estar reclinando para trás e para frente. A base dessa cadeira, ela é em nylon, é um nylon de alta qualidade. Os rodízios dessa cadeira em PU, é um plástico, mas é um plástico de alta qualidade. Evita questão de riscar a sua cerâmica, riscar seu porcelanato, porque é anti-risco. Então, é uma cadeira completa. Parte da base dessa cadeira, pessoal, ela tem um pistão a gás, um pistão a gás classe 4, que é a melhor que tem atualmente no mercado. E o pistão a gás dessa cadeira, a pessoa é muito resistente, o que possibilita essa cadeira suportar até 180 kg. Então, se você for comparar todas as outras cadeiras, nenhuma delas suporta tanto quilo assim. Essa cadeira aqui mais suporta peso. Então, essa cadeira realmente cumpre o que promete. É uma cadeira, tem um preço um pouco mais alto, como vocês mesmos estão vendo aqui. porém, essa cadeira realmente ela traz mais característica, ela traz mais qualidade em relação a algumas outras cadeiras. E bom, pessoal, talvez você tenha se perguntado, ah, Paulo, e qual seria realmente a melhor cadeira se você fosse comprar hoje em dia que você escolheria? Pessoal, sem sobra de dúvida, seria essa daqui da Pichal, pessoal, essa Ômega. Cadeira muito boa, base em metal, cadeira completa, um design moderno. E eu tenho certeza, pessoal, que essa daqui seria a cadeira que eu compraria atualmente no mercado. Bom, pessoal, se você gostou, deixa o like nesse vídeo. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Um grande abraço. Só lembrando, os links estarão aqui embaixo na descrição. Até o próximo vídeo. Até mais.